e fala galera mais uma vez aqui no canal seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal humano é humano desde já é falar né o motivo porque não nunca mais eu trouxe um vídeo aqui postei um vídeo é devido à correria mas enfim se você tá nesse vídeo aí já não é inscrito já se inscreva no canal aí beleza aciona o sino das notificações aí deixe seu like ajuda demais aí a gente simples fato de você se inscrever e dá um curtir o vídeo já ajuda bastante a gente beleza vamos aqui uma rota diária quase que diária ali pra na roça três lagoas fogo gramear quem conhece aí já deixa nos comentários aí quem conhece o trecho deixa nos comentários aí sua sugestão desde nos comentários aí tem um algumas sugestões várias na verdade e que tô procurando como para trazer aqui beleza uma das mais pedidas é iaçu pra gravar em iaçu então é me organizando aqui pra ir lá em acíveis tem alguns amigos lá já aproveito então vai mudar eu tô mudando um pouquinho uma forma de conduzir o canal pra não postar sempre mesmo vídeo a mesma rotina porque agora começou fácil tô fazendo praticamente só essa rotina essa rotina essa rota então é por mais que não seja mesmo é são dias diferentes mas acaba eu sei como é que é você vai assistir mais toda vez essa coisa aí então quando é acontecer alguma coisa inusitada eu acabo gravando sempre eu tô gravando mas aí quando acontece alguma coisa inusitada eu trago aqui se não acontece então eu não trago pra não só trago conteúdo relevante aqui pra vocês beleza mas se vocês quiser que grave mesmo assim essa rota aqui todos os dias pode falar durante dentro da cidade pode falar aí que eu faço faço aqui o melhor pra que vocês quiserem beleza beleza então eu vou continuar voltar a retomar né a rotina aqui ficar gravando postando todos os dias vídeos aqui só que de uma forma diferente eu vou postar duas vezes na semana um vídeo ou três vídeos sobre a rota né o roteiro ou cidade da cidade enfim e o restante dos vídeos aleatórios vídeos curtos de preferência né porque é um conteúdo que não é ficar chato pra assistir vídeos engraçados não tem um conteúdo exato não mas o que vem na mente o que nos proporcionar é o dia a dia nos proporcionar eu trago e trago aqui pra vocês certo? combinado? então já se inscreva aí no canal deixe seu joinha aí e bora com a gente aí de carona no paliozinho é um pouco seco ele pra andar mas macio e correr se aperta o pé aqui responde e aí e aí a entrada do rossom rock e aí e aí e aí e aí e aí e aí lembrei tudo bem aqui que eu paria de moto de um acidente e aí lembrei agora lembrei agora um dos dias mais tristes da minha vida sem sombra de dúvida sem sombra de dúvida e aí 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 O cara está escorregando. Bora, gado! Bora, Gideon! Tchau!